Em conformidade com o Regimento Interno do TRT da 16ª Região, julgue o item a seguir. Participará obrigatoriamente do julgamento o desembargador do trabalho que houver lançado o visto, no processo, desde que não investido nas funções de presidente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 91 Participará obrigatoriamente do julgamento o desembargador do trabalho que houver lançado o visto, no processo, ainda que investido nas funções de presidente.